E aí jovens, firmeza? Começando aqui mais um vídeo da saga do Demônio Celestial, o Seung, diretamente de onde paramos em Tale of Immortals. Se eu disse, pô, vamos que vamos. Um detalhe, tá, nesse vídeo aqui, logo antes de entrar pra gravar esse vídeo aqui, pra fazer esse capítulo aqui pra vocês, teve uma atualização do Tale of Immortals que tava marcada como 30 megas, tá? Mas, no fim das contas, baixou 12 gigas e eu fiquei extremamente preocupado, tá? Esse patch ainda, ele não tá aparecendo na Steam, a tradução dele, né? Dentro do jogo tem em chinês a tradução que foi lançado no patch. Eu fiz uma tradução lá com o Google Lens e falou que foi adicionado duas armas novas, armas mágicas. Eu não sei se a tradução tá certa, às vezes pode ser artefato, pode ser outra coisa, né? Mas tá com uma arma mágica, não entendi muito bem, tá? E também foi adicionado, pela tradução tá, foi adicionado oito espíritos de armas, de itens. Espíritos de itens, tava na tradução. Eu acho que isso é um espírito de artefatos que tava pra vir. Fora isso, teve vários bugs, até absurdos, tá? Que corrigiram, tem uns bugs lá que mudassem a sua seita pra última região que foi lançada, né? Mudassem a sua seita pra cá, a sua seita poderia desaparecer em alguns casos. Doideira, doideira! Quando eu estiver jogando com o cutucador, com certeza irei fazer backups, né? Grandes backups aí do jogo, né? Eu aconselho vocês também a fazer backups, tá? Mas vamos que vamos aí, né? Deixa eu ver... Energia... Tá, encontrar um bilhão aqui... Maravilha... No jogo capital, a gente tava buscando os cinco itens que a gente precisa, né? As cinco almas que a gente precisa pra evoluir pro próximo reino, né? Que é o Soul Formation. Já eu acho que pegamos todas as quests necessárias. Agora só a gente começar a pegar os itens necessários pra fazer essa quest. E também, em alguns casos, eu já tô com o item. Eu acho que eu tenho uns itens de duas, de duas... Pra enfrentar dois monstros, dois... Dois... Esqueci o nome. Dois ancestrais, dois... Esqueci o nome, né? Que chama Bestas Ancestrais. É... Eu acho que vou aproveitar e fazer essa quest, que a gente tá perto aqui também, né? Encontrar esse item, esse item eu já tinha. Então até dois... Agora eu estou protegido do... Do frio dessa montanha. Mere imortal! Você veio a esse lugar longínquo pra me mostrar... Me mostre... Se você... Pra me mostrar... Pra me mostrar que... Que... Você é honrado, que você vale a pena. Vamos começar o teste. Vamos lá. Eu acho que eu tô mais ou menos forte, mas lembra que a gente tá no modo hard, né? Nessas batalhas onde o inimigo tem muita vida, que é... Porque a dificuldade do game se mostra um pouco, né? Mas pelo jeito eu estou forte o suficiente. Tipo na primeira vez que eu enfrentei esse cara, meu Deus, como foi isso? Aquela bola que explodiu aqui, eu vou habilitar de mim? Última rolou, você passou o teste. Bem, você é forte o suficiente. Aquela bola é uma habilidade dele, eu acho, né? Que eu tinha que destruir, senão ele explodiu e me dava dano. Ahn... Aquela apareceu na mesma hora que eu usei meu ultimate, eu não entendi nada. Olá, tá aquela... Salvado, eu vou fazer o só quest. É bom que a gente ainda tem coisa pra fazer com o Demônio Celestial, porque eu não tava muito afim, tá? De jogar com o cutucador agora, por quê? Por conta dessas atualizações que ainda estão saindo, sabe? As coisas não estão traduzidas. Não é legal jogar assim, né? Ficar traduzindo as coisas na unha, às vezes não tá muito certo. Então, assim, é bom que a gente tem o que fazer aqui com o nosso Demônio Celestial, né? Que ainda dá um tempo pra eles atualizando, fazendo as traduções, arrumando as mensagens que estão erradas em alguns lugares. Bom, só que é uma missão lá pra ajudar um dos demônios. Antes, esse cara aqui, ele era dito como um demônio. A parte mesmo do clã demoníaco, mas depois, em algum lugar, estão traduzindo ele como um monstro. Tipo, ele seria do clã dos monstros, mas aí, eu não tenho certeza, né? Acho que é uma das questas dos pais do game. Ah, ele que vai matar o bichão. Verdade. Ah, eu tô escudando dano nele. Oh, tá quíssimo. Tem que matar os monstros pra ele atacar. Ah, eu tô escudando dano nele. Ah, eu tô escudando dano nele. Ah. O que é que vai ficar lá do lado do armário é bem mais rápido, é bem mais rápido. É um que ele matava em 5 golpes, 6 golpes mais ou menos Ou talvez porque eu fazia essa missão quando eu já estava no Soul Formation Talvez, aí eu tiver que dar 100 de dano aqui, tiver que estar dando uns 300, 400 Acho que está um pouco mais rápido, vou conseguir dar dano além dele, ele dá bastante dano, acho que uns 600 mil É mais ou menos isso, seriam uns 500 a 600 mil Precisou bater mais 10 vezes Mas como eu não estou tomando dano, provavelmente não é para tanto Assim, para eu ter recebido essa missão, nesse reino que eu estou, com certeza essa missão é para o meu reino As missões principais só aparecem quando você tem reino disponível Até a do gigante que você pode pegar bem cedo, ela só avança se você tiver evoluindo Como eu não estou nem tomando dano, então está até fácil para mim Nossa, eu já lembro de ter vindo fazer essa missão, nas primeiras vezes que eu joguei, aí eu morria, aí eu tentava ficar mais forte, aí eu morria Então quando eu fui para o Nascent Soul que eu aprendi o jogo, entendi como o jogo funciona, na primeira vez que eu joguei, antes de jogar para o computador, eu não conhecia o game efetivamente Porque nos meus outros saves, meus primeiros saves, eu fiz um monte de besteira e não conseguia evoluir Aí eu fui lá e toda hora eu deletava o save e começava do zero Aí, acho que depois do terceiro ou quarta vez, aí eu fui lá e falei, agora eu entendi o game Eu sempre voltava do começo, porque o começo explica, né? O começo é feito para ser um pouco mais tranquilo, para ser mais agradável Toda vez que eu estava avançando, eu chegava muito na frente lá, ficava muito difícil Aí ficava difícil porque eu não tinha entendido o game, né? Mas depois que eu entendi o game, fica mais tranquilo Sai, passarinho O jogo é que a gente precisa para as outras quests, né? Quando a gente termina essa quest dele Eu tenho essa Flaming Wardstone já Eu tenho? Acho que eu tenho, né? Tá, tenho a Flaming Wardstone É... Tem que ir para... Pegar essa Kundulude O Elixir da Construção da Alma, beleza Deixa eu pegar tudo Deixa eu pegar tudo Aí a gente vem aqui, já finaliza, já evolui Aí depois a gente já começar a explorar a outra região, né? A próxima região Pra encontrar um lugar decente com essa seita, né? Ah, tem um ano aí para o torneio Eu gostaria muito de ir no torneio antes de... Eita Eita Eu tinha visto que tinha esse... Portrait diferente aqui As pessoas que são dessa seita A história das seitas misteriosas Ah, será que é porque ela eu descobri que ela é dessa seita? Você é uma pessoa meticulosa para encontrar que eu sou do templo do MidiSnap, é isso mesmo? Para descobrir Você vai descobrindo algumas pessoas Tá É... Tá tentando lembrar o que eu ia fazer Tá Fazer o Elixir da Construção da Alma Já tenho tudo Só preciso desse Carmini Flower Em Everfrost Em Everfrost Tem que fazer mais algumas lutas em Everfrost Eita Outro bêbado Outro evento de bêbado Agora tem um monte de evento de bêbado Ele tá chorando enquanto ele bebe Você está aqui, me diga Por que... Por que eu faço isso? Não quero fazer isso mais O que eu fiz? O que eu fiz? Pegue isso, é a evidência do meu crime Me mate Eu sou o pecador principal desse mundo É o mesmo cara de antes Ele reproduz várias frutas de dentro do seu bolso e põe as na sua mão Você viu uma... Uma... Uma roupa preta e um véu preto dentro das suas roupas Ah, ele se declarou como um... Um cara daquele... Tempo, os dois lá Mas sempre que tá mostrando o mesmo cara, mas eu acho que é tipo... Sei lá, eu acho que é só um evento aleatório relacionado com a... Eu acho que é misterioso Pô... É bem fácil aí o... Aumento os skill points Eu preciso de... Card mini flower, é isso? Vou deixar isso de novo Eu acho que eu não tenho Deixa eu contar meus status... Forge, alquimia... Tudo bem, mais ou menos Eu tenho status o suficiente pra pegar algumas coisinhas aqui, né? Essa aqui não Deixa eu ver se eu encontro alguma prescrição de... Deixa eu ver se eu encontro alguma prescrição... De planta Essa aqui... Nossa, 180 Ah, deixa eu te filmar Deixa eu ver se eu falo pra aumentar esse status desde o começo, né? Pra não ter esse problema Mas... Dá pra jogar sem... Sem prescrição, né? Só preciso de card mini flower Talvez tenha na seita Tem 55 Ou eu preciso de mais 25 É... Seita Tá louco, tá um monte Deixa eu ver... A seita tá restaurada Tinha dado uma... Os caras da própria seita tinham feito umas besteiras aqui, né? Agora resolveu A gente vai pegando umas frutas... De outros tipos Então depois que eu não quiser melhorar meu personagem Ele já... Já vai tá bem servido, né? Um ataque É de ataque? Então... A gente vai pegar umas frutas... As frutas... Tinha que verá... Tinha que verá... A gente vai pegar essas frutas... Tinha que verá... Tinha que verá... Para construir uma outra pílula, criar uma outra pílula, então essa pílula vai ser bom. Eita, minha parceira grande elder já morreu. Eu ia construir uma pílula para ela agora. Estou falando um pouquinho tarde, né? Essa aqui é Golden Core. Sinceramente, eu não estou ligando muito para essa aqui não, por causa de ser amiga, né? Sou demônio celestial, não vou ligar para pessoas fracas. Mais uma parceira minha. Caramba, mas... Nossa senhora, mas todo mundo está sendo atacado. A pílula está indo bem de uma forma geral. Interessante isso. Vamos fazer mais prestígio. Deixa eu vir aqui. Está salvado. Só o Reconstruction. Putz, eu que vou ter que fazer isso? Nossa, não fazia nem uma ideia que o jogo... Na verdade, eu não lembrava que o jogo fazia isso aqui. Ele basicamente pede para você virar um alquimista. Nesse momento. Não, nada a ver, né? Bom, então eu vou ter que ficar atento quando aparecer aquele alquimista com o Ki desviado. Normalmente eles aparecem perto de Seitz. Deixa eu ver se eu tenho uma materia para fazer o outro. Body Reconstruction. Esse Body Reconstruction. Dá para eu verificar se eu tenho um item lá na outra seita. É, R.N. Esse aqui no final são todos branches, né? Com sorte, uma aqui tem. Então, nem o negócio de alquiminha lá. Ai, cara. Deixa eu chamar cidade aqui qualquer. Salva pelo menos uma pessoa, né? Está morrendo. E aí, eu vou fazer algo que? Não. Está lá no Seitz. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Tá, então vou ter que aumentar minha alquimia Pra isso Aparecer aquele Cara, é um negócio Que tá faltando ainda, né Formas de Melhorar a alquimia E melhorar as outras coisas Eu senti matando aqueles monstros, cara Não deve ter aparecido nenhum Há um tempo atrás Ah, foi morto recentemente Que droga, hein Cara, pra usar Se sou Reconstruction É, na verdade Acho que eu não preciso Ter um nível específico Eu preciso de um nível Pra aprender a receita Já que eu aprendi Eu acho que nem Eu posso fazer Mas vai ficar A grande chance de falhar Porque o meu nível tá baixo Cara, eu não tava querendo Preocupar um pouquinho Com esse personagem Com esse personagem Pelo menos Opa Vou pegar um Tá, acho que acabou Cara, eu tô com Noventa e nove De alquimia Eu preciso Ai, cara Eu não acredito Eu não sei se eu vou conseguir Fazer essa receita Com Com a fornalha De outra região Cara, eu não acredito Tá faltando um De alquimia Pra conseguir fazer Música 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 Vamos lá, acho que eu não vou conseguir, mas, opa, a parte tinha multidado. Vou salvar, mas não é que eu não posso perder os itens. Ela não permite uma trilha, aliás, em nível 4, eu já imaginava. É, eu preciso de 1 de alquimia, 1 de alquimia. Será que eu encontro um alquimista com que desviar daqui alguma... Normalmente eles ficam perto de 6. ... 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 fazer um breakthrough, né? Ele foi interrompido, o acidente, eu quase não sobrevivi. Mas isso deixou minha memória uma porcaria. Eu deixei algumas coisas numa caverna ilusória aqui perto, mas eu não consegui encontrar eu mesmo. Você pode encontrar pra mim? Cara, você encontra uma caverna ilusória, uma pedra gigante contra duas frutas taoístas, uma opra negra e um véu dentro dela. Ah, é o evento da Seta Misteriosa também. Esse é seu? Sim, são meus. É? Não, eles não são meus. Pega eles e vai embora. Ele fica capaz de foge. Acho que ele recuperou a memória, né? Ahn, dá pra usar isso? Não dá pra usar? Tô coletando uns negócios estranhos. Eu ganhei esse item. Eu ganhei esse item. Cabeçada neles. Vamo lá. Bom, consegui mais um dos itens que eu precisava. Madeira de Kulung. Fora isso tem, além do Sol sei lá o que, né? Que eu vou precisar do do Sol. Só o Recurso é um Pio. Ou Elixir. Ahn, a Thumbstone. Só isso mesmo que eu precisava. Não tinha mais nada, né? Essa questão é que eu não lembro se eu conheço não. Ah, tem a Jessie Flammstone. Aí outra Elixir. O outro eu já fiz. É que faltava mais. Quase S. Vixe, uma área lá em cima. Tá. Qual sei que Quase é essa? Não tem que deixar o tempo passar mesmo? Ah, a Aradaceita é misteriosa. Energia... A onda de energia... Veio de perto. Parece que alguma coisa está escondido nesse lugar. Ah, mas isso aqui é aleatório. Parece que a transmissão é aleatório que vê isso quando dá da seta misteriosa. Aí eu vou encontrar um porco. Vou ver os itens que ele tem, né? Nas outras vezes eu sempre investigo e tal. Não faço nada. Nadinha. Eu não lembro se eu investigar a causa da morte eu encontrava frutas. Cara, eu não lembro dessa caverna de gelo. Não lembro de Quase é essa. Parece uma energia horrível dentro da caverna. Caverna de gelo. Você descobre uma cena de caos lá dentro. Tem um traço de mágica através das paredes de gelo. Tem sangue congelado no chão. De repente, alguns pedacinhos, fatias de gelo caem na sua cabeça. Com esse barulho, o topo da caverna começa a desmoronar, né? Uma besta feroz pula na sua direção. Não lembro de ter feito essa quest. Não sei nem onde eu peguei. Eita! É um monstro novo esse aqui, hein? Não faço a minha ideia de onde veio isso. Pô, ele vai ficar pulando assim que tá difícil. Ele tem escudo, velho. Opa, vou pegar uma habilidade nova. Filmonstro novo. Porra, tá girando mais rápido. Não tá acertando os tiros. Que da hora, hein? Filmonstro novo. Curtir. Ele fica pulando, é bem difícil. Só pra ele pular já fica difícil. Ó, as babinhas. Da hora. Ah, é da Senta Misteriosa esse também. Hum, como esperar de uma pessoa que meus companheiros aprovaram. Com certeza você tem algumas habilidades. Quem é você? Agora eu não tenho certeza se é um monstro novo ou um monstro que já tinha da época lá da Senta Misteriosa. Nunca fiz question deles. Não tem necessidade pra você saber quem esse velho é. Mas você tem que passar num desafio pra receber as qualificações pra obter esse objeto. Não. Qualquer pessoa que receba isso, esse velho vai dizer que é de azedo, não sei o que é já. Que é isso. Se essa batalha de vocês não pararem, isso vai quebrar o mundo ao meio e trazer calamidade para o mundo dos imortais. Eu acho que você sabe do que eu estou falando. Fale mais, senhor. A coisa é só como elas devem ser. Eu não tenho razão pra esconder isso de você. A mente do pavilhão taoísta e o templo do roubo da mente, né? Sempre teve uma oposição entre essas duas organizações. Mas, claro, o templo do roubo da mente não condizia com esse nome há centenas de anos atrás. A mente do pavilhão taoísta, né? Taoísta do pavilhão da mente? Pavilhão da mente taoísta? Pode ir de três jeitos diferentes. Persegue a vida e o destino, levando... Pegando a mente taoísta de... Escolhidos pelo céu, não. Heaven chosen que morreram. E retornando isso para o mundo. Então eles roubam a mente desses que morreram e retornam ela para o mundo, né? Isso faz as coisas ficarem melhor, né? Melhora o mundo, o estado atual do mundo. Eles buscam, né? Eles buscam florescer o mundo de excelência. E também eles buscam auto... Eles procuram melhorar a si mesmo, né? O templo do roubo da mente, do outro lado, é... Ele é.. É.. Eles lideram... O líder deles... Esses líderes viram o orgulho, né? Dos Evenschoses no mundo. E agora eles formaram uma, é... Como ele formou uma classe de opressores, né? Eles buscam eliminar a mente taoísta Do mundo para que o mundo retorne para a forma que ele era antes Posteriormente, uma força do templo do roubo da mente Começou a ficar muito forte Essas pessoas procuraram Procuraram o conceito de ilusão Apropriando outras mentes taoístas para eles mesmos Como sacerdotes, como líder deles, eles mudaram o nome do seu grupo Mudando o conceito do líder principal, do líder original Então essa seita buscava outra coisa Só que um pedaço da seita ficou mais forte e ela mudou o conceito da seita Desde então, a mente taoísta, o pavilhão da mente taoísta E o templo do roubo da mente Estão em conflito E os líderes deles lutam por centenas de anos Com nenhum dos lados emergindo com o vitorioso É realmente É problemático esperar isso acontecer Você passou no teste do velho Então leve isso O futuro desses dois podem mudar por conta de você Ah, o Chen Shuang, que é o líder da mente taoísta E o Butterfly, Bitterfly, né Que é o líder da seita da roubo da mente Tá Quem é você? Por que você está me falando isso? Estou louco Quando você percebe, a pessoa com a roupa preta se foi E ele não deixou nenhum traço para trás E na sua frente agora tem um orbe de luz Esse orbe não é afetado pela luz e nem pelas trevas Ele brilha irregularmente Você usa seu foco Você foca para tentar inspecionar esse objeto Mas descobre que seu foco desaparece Com nenhum Sem deixar nenhuma pista, né Quando logo você entra em contato com o orbe O objeto é a chave para desbloquear o segredo da mente taoísta Dê isso para um dos dois E você vai ganhar grande oportunidade Uma voz bem velha Passada através da caverna, né Falando isso Então eu tenho que dar esse item para um dos dois lados Para conseguir uma recompensa, né Será que esse item é um item que Que eles estão lutando Pelo qual eles estão lutando, né No meio da confusão A imagem do Do Chen Shuan, né Que é o líder da mente taoísta lá Pisca na sua mente Ah, eu tenho que falar com a Butterfly Ou com o cara da mente taoísta Interessante, mas não vou fazer isso agora não Pivotar o Decision Deixa eu ver mais ou menos onde eles estão Tá, aberto o Fly Tá Interessante, nem lembrava que eu tava com essa caixa aí do Senta Misteriosa Olha só que sorte Apareceu bem um cultivador Com o que desviado Um alquimista Com o que desviado Ah E um Sext E um O que enche Deixa eu ver Oxi Ah Isso aqui é a decisão Que eu tô tomando Ah Tá Não tô vendo a seita Por exemplo Eu sei que um dia eles ainda vão fazer isso Que eu vi que eles iam criar tipo um jeito de você ficar forte usando alquimia né Putz, eu acho que vai ser uma mudança legal Vai ser um negócio extremamente daora Que eles vão adicionar no game Uma bela de uma mudança Mas eu acho que uma coisa que Até meio óbvia isso Ia ser muito interessante se você evoluísse toda vez que você fizesse alquimia né Eu faria uma Seria uma evolução Orgânica Cara Eu peguei isso Peguei isso E eu tô achando que tá faltando mais isso Não sei que outra coisa Eu tô com o Elixir Ah tá Esse aqui Lembrei Esse aqui é uma das coisas que eu preciso Vou ter que ir nas Land of No Returns Putz, eu já tava esquecendo Esse aqui é o mais chato Deixa eu ver se tem um lugar melhor Putz, eu só tenho essa Land no Corredor Aqui não é Essas duas Ah, eu acho que cada uma delas eu vou conseguir um item Esse aqui eu acho que é mais direto Recompensa Vamos lá Fala que eu preciso de Focus Eita Será que tá acontecendo? Eles estão brigando Ah, boa Song tá brigando com alguém Adicionaram mais eventos com ela Ah, oxe São duas As minhas duas esposas estão brigando É isso? Cara, eu nem lembrava dessa aqui Nossa É lá do Foundation Vamos lá pra ela se sentar e se acalmar A resposta da A decisão ali tá traduzida E o resto não tá Eu queria ter traduzido Eu pensei que era um evento aleatório qualquer Por que vocês estão brigando em público? Eu tô perguntando Quando a sua voz soou Ou as duas pararam de discutir O Siyug, por que você está aqui? O Siyug, por que você está aqui? Olha, nós dois gostamos de você ao mesmo tempo Blá, blá, blá O som tá bem Agora que o Siyug está aqui Deixa eu dizer Para quem é esse vestido Motivador, posso eu perguntar por que minha esposa está tão nervosa? Eu não entendi o que ela está pensando Ou você entendeu ou não, atualmente Como tipo, você conhece Cara, eu não acho que a tradução está estranha Acho que era para escolher uma das duas Eu não entendi direito No filme você me timida, eu acho que eu escolhi a outra É, exatamente isso Era uma artesputa, eu tinha que escolher uma das duas Cara, eu estou adicionando muita coisa nesse jogo Não estou conseguindo acompanhar não Legal, está interessante Tem mais coisas do que eu não conheço Do que coisas que eu conheço Aparecendo Deixa eu ver Meu, me deu um branco agora Se eu tinha, se eu tinha feito o item Depois que eu evolui minha alquimia Eu acho que eu não fiz Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Eu fiz o outro para salvar o outro Ah, esse aqui eu tive que fazer É isso, eu não fiz Quanto que é? Vinte e dez Vinte e dez e Tá, preciso de oitenta dessa Pense de ouitenta Pense de ouitenta Pense de ouitenta Amém Pense de ouitenta Preciso de 600, 900 de wood, isso aqui dá 5, preciso de 180 Vou pegar uma outra Ai, tinha água também Posso usar essa habilidade para aumentar a habilidade do elemento que eu não tenho Maravilha Cara, isso tudo porque minha alquimia está baixa Ai, cara Estou querendo produzir o remédio mais forte dessa região sem ter alquimia Estou cagando demais Por isso que eu falo para treinar alquimia desde sempre, gente E as outras coisas também Eu estou acertando até agora, não sei como É isso, é É isso, é Não precisa ser, não precisa ser um item tão bom, né Ai ai Tá Já peguei tudo o que eu precisava, agora é só seguir as As quests Aqui e aqui Vou testar o transporte para outra região Vou ter o transporte para outra região Vou testar o transporte para outra região Eu uso o repelente e no segundo depois já estou cercado. Eu uso o repelente e no segundo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que você esqueça que a memória está boa para caramba. Ah é, eu fui fazer o... Só a reconstruction Elixir Acabei bugando e esqueci que ele faltava indo Ou esses outros itens Bom, essa flecha aqui pelo menos eu consigo fazer Adoro Rock vale Ah, só a reconstruction Vamos começar com o desafio Opa, eu estou falando de 10 can Opa, eu acho que você está tentando Então, baira vai conseguir o desafio Maravilha, pelo menos mais um aqui pronto O lugar que eu estou procurando aqui perto O lugar que eu estou procurando aqui 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 Agora, se a qualidade dos itens que eu uso para ativar essas quests Influencia na qualidade das souls que eu recebo Não tem nenhuma diferença aqui O lugar que eu estou procurando 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 aqui Na verdade eu preciso só de mais um item Vou ficar pegando só os itens lendários não para... Ou pego só os itens lendários Eu não sei que diferença faz... Porque assim, você tem a opção de entregar itens épicos e itens lendários para essa quest Mas não dá diferença Mas não dá diferença Outra aleatória Tá bom, se ele está louco Ajuda o cara machucado Ajuda o cara... Vou roubar a mente O lugar esperado Ajuda o cara machucado 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 Oh, ooooh, o what? Tchau, tchau. Tá, lá do lado dos outros dois lugares, bem aqui no pico onde está escuro, e o outro, os dois estão perto um do outro, um aqui e o outro aqui em cima, tá, beleza, aí eu posso já entregar duas quest e depois vou pra lá. Tchau. 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 Vamos lá. Tchau. 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 Tá, beleza, já peguei uma dele. Tchau. 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 Isso aqui sempre foi o meu secundário, a alma secundária que ficava... de fora. Essa vez eu vou escolher outro pra variar. A habilidade dele é que toda vez que você dá um dash, ele vem e dá esse golpe que ele pula. A habilidade dele é que ele pula. A habilidade dele é que ele pula. Eu coloquei as duas áreas aqui, vocês vão deixar ele em frente aos dois que faltam. A habilidade dele é que ele pula. 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 que eu tinha aqui antes. Acho que não. Ah, beleza. Falta o último. Falta o último não, já foi, né? É, a última alma, né? Falta. Eu vou na taberna, aumentar a minha força. Depois disso eu vou no último desafio. Ah, aceita barron e vai tocar uma das nossas filiais do mês que vem. Não, não. Não, não. Não, não tem nada... Não tem nada... É só COLOMBO fazer as minhas 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 vanas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.